E como será a atuação do carrilo peruano no Corinthians e também a chegada de Memphis, o craque holandês no Corinthians. As análises, os números, as últimas contratações de Corinthians em 2024. Gastou um monte e não está resolvendo nada. O Corinthians poderá ser outro contra a juventude também na Sul-Americana. Deixe seu joinha, créditos ao Seleção Esporte TV da Globo, sem enrolações. Vamos para o vídeo. Futebol brasileiro, né? Dos anos 90. Você tinha jogadores de seleção, titulares, muito jogando aqui. Era um outro futebol brasileiro. Mas se eu sou ele, eu também, ele não vai fazer isso. Mas eu também pediria para o meu atleta tomar muito cuidado. Você vai para uma liga onde você vai viajar para a Boa, um calendário alucinante, jogando em grama sintética, campos buracados, adversários com vontade de chegar em você como poucos no mundo. E você ainda vai enfrentar, na América do Sul, altitude, jogos difíceis, confusão, arbitragem em um outro nível. Ou seja, o ambiente para onde está vindo o jogador dele é desafiador. Mas tem o seguinte também, se ele for bem aqui, sair bem aqui e estiver bem no futebol brasileiro, pode convocar, cara. E outra coisa também que é o outro lado dessa história. O Corinthians passa a ter um jogador, se ele continuar sendo convocado, que vai ser difícil de contar após a data FIFA. Por exemplo, os times brasileiros esperam contar com os atletas que jogam amanhã nas eliminatórias para a rodada da Copa do Brasil. Para um jogador que joga no futebol europeu é muito mais longe. Você trazer alguém que joga terça-feira, digamos que ele vai jogar na Rússia, esquece. Para você usá-lo na quarta ou até na quinta, esquece. E na Europa, a última data FIFA normalmente é terça. Isso. Os campeonatos só votam sábado ou domingo. No Brasil, o cara joga terça e na quarta. Tem que jogar na quarta, já tem jogo. A gente para em data FIFA, mas é de mentirinha que a gente para, né? Porque tem jogo 24 horas depois da data FIFA. Até já, já eu mostro o tamanho do problema que os clubes envolvidos em semifinal da Copa do Brasil terão. Assim, duvido que eles consigam usar jogadores que vão estar em campo amanhã. O Bota deve ter informações sobre isso na instalação. E eu já entro aqui no próximo reforço corintiano. Trago, do qual falaremos, que é o Carrillo. Trago a lista de 19 contratações do Corinthians na temporada. 19. O Corinthians gastou um baita de um dinheiro para estar 15 das 25 rodadas no Z4. A lista do Corinthians tem o Hugo lateral sem custos. Sem custos quer dizer que sim, você não precisa pagar a multa para trazê-lo, né? Gustavo Henrique sem custos. O Diego Palacios sem custos. E o Coronado sem custos. Embora o Coronado custe quase 2 milhões de reais por mês. Você está falando de custos para comprar direto. Aí você tem o Ranieri, que custou 13,3 milhões, mas o Corinthians não pagou, né? Então, assim, custou na teoria, o Corinthians está sendo acusado de calote, né? Aí tem o Félix Torres. Aliás, são 20 jogadores, tá? Félix Torres, que custou 31 milhões, joga da Tafif. O Garro, que custou 35 milhões. O Pedro Raul, que custou 25 milhões. O Mateuzinho, que custou 21 milhões. O Pedro Henrique, quase 3 milhões. O Kaká, que está aqui por empréstimo. O Hugo Souza, que está por empréstimo, mas será comprado pelo Corinthians. O Alex Santana, que custou quase 14 milhões. O André Ramalho, que veio sem custos. O Charles, que custou 8,7 milhões. O Thales Magno, 8,2. O José Martínez, também joga da Tafif, 11 milhões. O Hector Hernandes, espanhol, que vem sem custos. O Memphis, que ainda não assinou. E o Carrillo, que ainda não assinou. Mas está fechado o Carrillo, bota? Está fechado, Rizek. Inclusive, chegou no Brasil, desembarcou nesta manhã em Guarulhos. Já deve, nesse momento, estar no CT, Joaquim Grava, passando pelos últimos exames e ajustes para assinatura de um contrato um pouco mais curto com relação ao Memphis. Ele chega com um contrato de um ano, mas com gatilhos que podem dar uma renovação automática para ele por mais uma temporada com o Corinthians. Um pedido especial do Ramon Dias e do Emiliano Dias, que trabalharam junto com ele na Lábia Saudita. E enxergam nele um jogador versátil para poder ajudar o Garro e também dar uma profundidade maior nesse ataque do Corinthians. Ele já chega também com uma expectativa de fisicamente estar melhor. A última partida dele foi em 23 de agosto. Ele vinha também treinando a parte de maneira particular. Então, o Corinthians já entende que até no fim de semana, na partida contra o Botafogo, já pode contar com o André Carrillo, 33 anos, mais um reforço do Corinthians nessa janela. Meu velho, 20 jogadores, hein, cara? São 20 jogadores. Se o Corinthians não ser da zona do rebaixamento, é um dos maiores fracassos de gestão que eu já vi na vida. Você contrata 20 jogadores, gasta só em multas, mais de 170 milhões, sem contar os jogadores que têm custos mensais muito altos, como o do Coronado, como o do Memphis, e passa 15 das 25 rodadas no Z4, contratando 20 jogadores, é um fracasso. O Bota falou agora que o André Carrillo, o jogador que chega com a ideia de dar mais profundidade ao time do Corinthians, eu não sei se ele... Porque originalmente ele era ponta direita. Não, ele joga pelo lado, mas ele é aquele cara que joga pelo lado, que não é mano a mano de linha de fundo. Não mais, exato. Não mais, ele é mais um meio, um segundo atacante ali, né? E é o homem de confiança, como o Bota falou. Jogou mundial, né, contra o Flamengo. Jogou contra o Flamengo. O Flamengo jogou contra o 2022 também. O Rilau, qual foi o último mundial que o Rilau jogou? O Flamengo 19 e teve outro que ele elimina, o Flamengo. Não, não, o Flamengo foi... Ah, tá. Foi agora 21, acho que 21 de 2. 21, ele jogou... Jogou também, jogou também. E ele tem esse estilo, ele não é aquele velocista, né? Não, hoje não mais, não. Ele é um jogador mais de organizar a idade. É incrível como essa comissão técnica do Ramon, no Vasco, no Corinthians, gosta de trabalhar com as bolas de segurança deles, né? Jogadores que eles conhecem, com quem eles já trabalharam. Por exemplo, garotada, tanto no Vasco como no Corinthians. Até jogadores que viam bem, como o Breno Bidon, saem do time e veem os jogadores deles mesmo. Mas nesse momento da equipe, onde o treinador precisa muito mais de resultado do que desempenho, o treinador vai buscar os jogadores que ele conhece, ou que ele tem um conhecimento maior, ou que já trabalhou dentro do clube, do que investir na molecada agora, que tem a pressão muito grande pelos resultados. Então é normal, isso acontece sempre, quase sempre com os treinadores. Quando aperta, pô, eu preciso de resultado. Se eu puder trazer os caras de confiança que eu conheço, que eu sei que vai resolver pra mim, eu vou trazer. E ele não vai fazer diferente. Agora é 20 jogadores, cara. O Corinthians adotou 20 jogadores. Planejamento ruim, né? Demonstra o planejamento durante o ano ruim. Jogadores sem direitos econômicos, o Corinthians não paga a transferência do cara pro outro clube. Mas ele dá um dinheiro na mão do jogador. Claro. O valor do cara de mercado chega a um valor próximo... No caso do Memphis, cara. É, então. A Operação Memphis vai custar 70 milhões de reais. É, não pagou a transferência. A grande dificuldade é pagar a transferência dos clubes. Mas quando você não paga a transferência também, você tem que desenvolver, desenrolar um dinheiro pro jogador. Por isso que eu acho que tem que ser colocado na balança. A empolgação técnica pela chegada de um reforço desse tamanho, que é natural. Acho que o torcedor corintiano tem que estar super empolgado, na maior expectativa. E a preocupação da saúde financeira do clube, que tá cada vez pior, né, cara? Tem nenhuma cláusula atrelando esse contrato à permanência do Corinthians na primeira divisão? Pergunte para o Bota. Eu não conheço. Do Memphis, hein, Bota? Não, né? Não tem essa informação, Lino. Acredito que não. O Corinthians confia muito nessa permanência na Série A. Obviamente que um rebaixamento implicaria outros problemas, inclusive nos direitos de imagem, de televisão, quatro televisões que foram negociados nesse ano. Mas inicialmente não tem essa informação que tem algo relacionado à permanência na Série A ou não. Aí eu quero ver o coma. Falar sobre o tema. Bom, quarta-feira, o Corinthians tem o jogo da volta contra o Juventude. Perdeu na ida 2x1. Vitória simples leva aos pênaltis. Por dois gols avança o Corinthians. Mas quero começar a entrar em Copa do Brasil e usar o conhecimento do Bota, porque vou mostrar o estrago que a data FIFA faz nos clubes envolvidos nessa rodada. Então, por exemplo, o Félix Torres, jogador corintiano, ele deve atuar. Ele é titular, deve atuar em Equador e Pena. 2x1, vitória simples leva aos pênaltis. Por dois gols avança o Corinthians. Mas quero começar a entrar em Copa do Brasil e usar o conhecimento do Bota, porque vou mostrar o estrago que a data FIFA faz nos clubes envolvidos nessa rodada. Então, por exemplo, o Félix Torres, jogador corintiano, ele deve atuar. Ele é titular, deve atuar em Equador e Peru. Esse jogo é em Quito. Em Assunção do Paraguai, o Matheus Gamarra joga pelo Atlético Paranaense, Paraguai e Brasil, nessa terça-feira. O Chile encara a Bolívia. E o Vasco tem um jogador chileno, o Jean Menezes, convocado. A Venezuela vai receber o Uruguai e você tem o Pumita Rodrigues no Vasco e o José Martínez. Só que ele não está inscrito na Copa do Brasil. Acho que ele não está inscrito na Copa do Brasil. Não sei se ele entra na lista de desfalques. Acho que ele não está inscrito na Copa do Brasil. E aí você tem o Santiago Arias, do Bahia, para a Colômbia e a Argentina. Aí você tem o Alan Franco, do Galo, que vai atuar em Equador e Peru. E Paraguai e Brasil, você vai ter o Fabrício Bruno, do Flamengo, recém-convocado. O Gerson, do Flamengo. O Arena, do Galo. O Galo joga na quinta-feira, o Flamengo também. O Bobadilha, titular do São Paulo, que inclusive se machucou na rodada passada. A gente não sabe nem se ele terá condição de atuar na data FIFA. E o Lucas Moura, jogador do São Paulo, que também pode atuar alguns minutos nessa partida. Em Chile e Bolívia, que jogam em Santiago, você tem o Pulgar, do Flamengo. O Vargas, do Galo. Em Venezuela e Uruguai, você tem o Ferraresi, do São Paulo. O Luciano Rodrigues, do Bahia. E o Varela, do Flamengo. Então dá uma olhada em como essa data FIFA impacta a rodada de Copa do Brasil. Imagina se o... O José Martínio jogou ainda. Então ele está inscrito na Copa do Brasil. Imagina se o Ménfis, já se fosse do Corinthians, fosse jogar essa Copa do Brasil. Não, aí esquece. A Holanda joga amanhã. Aí esquece. 3 e 45 contra a Alemanha. Já não chegaria para jogar. Se o Ménfis jogasse em Barueri, ele não ia jogar, cara. Ele não é jogador para ter sequência de jogos com intervalo tão curto assim. Você vai arrebentar o cara. Pergunta até para a logística. Pergunta até para o Bota. Mas eu digo pelas pernas dele. O Corinthians já não tem o cacá para esse jogo de quarta-feira. Está nos planos utilizar Félix Torres, o venezuelano. O Corinthians tem... Qual é o planejamento do Corinthians para utilizar os atletas da data FIFA na Copa do Brasil? Bota... Rizek, tudo vai passar por uma avaliação clínica. O Ramon Dias, obviamente, deixou claro que gostaria de contar com esses jogadores no jogo de volta. Mas o Corinthians entende também que por conta do Campeonato Brasileiro e dessa prioridade de seguir sendo somar pontos no Brasileirão, caso o jogador apresente o mínimo desgaste possível, o Corinthians vai poupar esses jogadores. Só que se agrava por conta dessa situação do cacá estar suspenso, caso ele jogue com três zagueiros, por exemplo. Ele teria que utilizar o Caetano, que, por exemplo, nunca jogou com o Ramon Dias desde a chegada dele ao Corinthians. Mas tudo vai passar por uma análise criteriosa de como esses jogadores vão se reapresentar para o Corinthians nesse jogo da quarta-feira na Neuquímica Arena contra o Juventude. No jogo da ida, para fechar com você, o Corinthians optou por mandar um time bem mexido, bem alternativo em Caxias e priorizou a partida contra o Flamengo no Campeonato Brasileiro. A rodada de Brasileiro é só o Botafogo no Rio de Janeiro. O Corinthians está no Z4, como eu disse, em 15 das 25 rodadas. Pelo que você apurou, o Corinthians escala a força máxima contra o Juventude ou vai de novo priorizar o Campeonato Brasileiro nessa semana? Não, muito por conta da data FIFA e desse descanso que os jogadores tiveram, a intenção do Corinthians é jogar cinco que tiver de melhor nesse jogo contra o Juventude, já projetando com essa chegada de reforços e também com um respiro, obviamente que foi pequeno nessa vitória contra o Flamengo, mas um respiro básico no Campeonato Brasileiro permite ao clube poder também buscar essas outras competições. Corinthians, sim, vai tentar nessas três competições se livrar do rebaixamento e também beliscar um título ou na Sul-Americana ou na Copa do Brasil pensando em voltar para a Libertadores em 2025. Obrigado, Bota. Grande abraço para você. Ótimo trabalho. Se tiver novidade, manda um zap aqui para a gente que contamos até o fim da seleção. Abraço. Até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.